O ENFM apresenta Ponto e Contraponto O debate de ideias gerando reflexão crítica e cidadania Olá, bom dia, eu sou Paulino Júnior, comigo no controle técnico dos equipamentos de áudio Ademir Francisco de Souza Conosco também Juliana Dias, ela é aluna do curso de comunicação em multimeios e estagiária aqui na UENFM Que faz a transmissão pelo Facebook E nós temos o prazer de receber a assistente social da UEN, Helena Maria Ramos dos Santos A psicóloga Jennifer Lucas e a também psicóloga Daniele da Silva Feboli E o tema para debate nesta edição do programa é violência contra mulheres Helena Maria Ramos dos Santos é graduada em serviço social pela Universidade Estadual de Londrina E mestra em políticas públicas pelo programa de pós-graduação em políticas públicas da Universidade Estadual de Maringá Atualmente é assistente social da UEN, tem experiência na área do serviço social Com ênfase em serviço social da saúde Representa a UEN no Comádio, Conselho Municipal Antidrogas de Maringá Jennifer Lucas é graduada em psicologia pela Faculdade União de Campo Mourão E psicóloga da Universidade Estadual de Maringá Atua no programa Basta, vinculado ao Departamento de Psicologia da UEN Que atende homens autores de violência contra a mulher Encaminhados pela 5ª Vara Criminal de Maringá Por meio do programa Patronato da Secretaria de Justiça do Paraná Estes homens passam por um ciclo de palestras com equipe multidisciplinar Do serviço social, direito, pedagogia e psicologia Daniele da Silva Febuli é graduada e mestra em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá É pesquisadora de temas sobre gênero, sexualidade e diversidade LGBT E atualmente trabalha com mulheres em situação de violência doméstica No núcleo Maria da Penha, o NUMAP Vinculado ao Departamento de Direito Público da UEN Helena, obrigado por aceitar o convite para este debate Bom dia Bom dia, Paulino É um prazer estar aqui com vocês Bom dia a todos os ouvintes da Universitária FM E estamos aqui à disposição para esclarecer dúvidas, conversar um pouquinho Ok, Jennifer, bom dia Também obrigado por estar aqui conosco para este debate Bom dia, agradeço o convite Para estar falando desse tema que é tão atual E tão importante a ser discutido Bom dia, Daniele Obrigado também da mesma forma pela presença aqui conosco Bom dia, agradeço o convite e o espaço para participar deste debate tão importante Para debater o tema violência contra mulheres As mulheres estão conosco, a assistente social da UEN, Helena Maria Ramos dos Santos E as psicólogas Jennifer Lucas e Daniele da Silva Feboli, também da UEN Vamos conversar, começar com a Helena Helena, a violência contra as mulheres, principalmente a violência doméstica Tem registros históricos no Brasil Mas esses atos de violência estariam aumentando ao longo do tempo Ou simplesmente sendo mais evidenciados Isso teria uma relação direta com o crescente uso de bebidas alcoólicas e outras drogas? O que você tem percebido? Bom, no nosso cotidiano de atuação profissional na instituição E também em contato com a comunidade O que a gente vê? A própria função da questão das políticas públicas hoje Que incentiva a rede de atendimento As legislações incentivando as mulheres a fazer o registro E até esse protagonismo mesmo da mulher Porque a gente vê que no tempo passado Na época da minha avó, até minha mãe Então era tudo muito velado Muito camuflado a questão da violência E hoje é o próprio respaldo jurídico Que as mulheres estão tendo Então elas estão Eu não posso te dizer se está aumentando Mas sim, o fato delas estarem tomando mais consciência E está buscando ajuda Fazendo mais registros E é claro que a nossa população também tem aumentado Conforme a população aumenta Todos os problemas, as doenças A questão de violência também aumenta E em relação à substância química Com certeza tem relação sim Então são vários fatores Vários aspectos Não só a dependência química Porque existem muitos fatores É multifatorial Mas a dependência química A pessoa que faz uso de alguma substância Principalmente o álcool Que é o maior consumo na nossa sociedade Que está em primeiro lugar Então a pessoa às vezes já chega em casa Ela já está com uma dose excessiva Já tem outros problemas E aí ela acaba cometendo mesmo esse ato de agressão Então realmente a gente percebe muitos relatos Muitos casos que está relacionado também ao consumo De álcool ou outro tipo de drogas Ok, Jennifer, o que você tem constatado? Você concorda com a Helena? Tem algo a complementar? A discordar? Concordo completamente Eu penso que é muito difícil mensurar se a violência de gênero A violência doméstica tem aumentado ou não Nós falávamos antes daqui Que eu penso que é um fenômeno tão complexo Que a cada momento histórico Ele se exterioriza Ele se mostra de maneiras diferentes Então nós estamos em um contexto Como a Helena já relatou E que as mulheres estão denunciando mais Elas têm um respaldo maior nesse sentido Temos muito ainda a avançar Mas eu penso que é difícil mensurar realmente Se essa violência tem aumentado ou não Eu acho que ela tem se expressado de outras maneiras À medida que a população À medida que as pessoas vão Vão se apropriando dessas informações Com relação ao uso de substância Como eu já disse A questão da violência de gênero É algo tão complexo Que não dá para dizer Que é somente esse fator Então também está vinculado Ao uso de substância Ao abuso de substância Principalmente o álcool Mas também existem outros fatores A própria cultura A própria maneira que a sociedade se organiza A inferiorização da mulher O próprio machismo Então são fatores diversos Ok Daniela, o que você tem percebido lá no MAP Trabalhando ali Um contato diretamente Nesse aspecto da violência Contra as mulheres Qual que é a sua opinião Algo a complementar Ou a contradizer Eu concordo com a Helena E com a Jennifer Hoje a gente tem vários canais de denúncia Várias portas abertas Para as mulheres denunciarem A própria lei Maria da Penha Ela vem para agir em cima Da violência doméstica Então é compreensível Que a gente tenha um aumento nos números Principalmente porque agora Algumas violências Que até então eram consideradas como normais Nas relações em casa São consideradas como violência E isso chega até as mulheres Elas estão tendo mais consciência De que aquilo que elas até então Viviam como uma relação natural Na verdade é uma violência E traz consequências para elas E agora elas conseguem ver A possibilidade de sair dessas relações Então é compreensível Que tenha essa Essa ideia De que a violência tenha aumentado Talvez o que tenha aumentado Sejam as denúncias E ela tenha se tornado mais visível Socialmente falando E quanto ao uso de drogas De substâncias De álcool Com certeza é um potencializador Dessa violência Não dá para colocar uma causalidade Como se a pessoa Por fazer uso abusivo de álcool Vai ser uma pessoa violenta Mas com certeza potencializa Na medida em que Acaba estando atrelado A pessoa faz o uso Daí manifesta um comportamento agressivo E chegando em casa Acaba descontando em quem está lá Quase sempre a mulher Você diz assim A questão da violência Que violência não é só física Não é só física A lei Maria da Penha Ela comporta cinco tipos de violência Violência física Violência sexual Violência moral Violência psicológica E violência patrimonial Então são É uma É multifacetado Os tipos de violência física É só a ponta do iceberg Embaixo tem muitas outras coisas Ou seja Pode ter muita coisa aí Que está oculta Ainda pode Aquilo que a gente às vezes vê Nas relações E acha Aquela velha ideia De que em briga de marido e mulher Não se mete a colher Em discussões entre casal Ali pode estar sendo revelado Vários tipos de violência E com a lei Maria da Penha Hoje isso tem sido catalogado Como tal Então é possível Ter algum canal de denúncia E de ajuda Ok Jennifer A lei Maria da Penha Já tem 11 anos Mas a violência contra as mulheres Continua grande O que você pensa Sobre o alcance preventivo Dessa lei A lei Maria da Penha Sem dúvida Ela foi um avanço Com relação aos direitos As informações Uma das 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 frentes de atuação Do patronato Que é o Basta Com esses autores De violência doméstica Realmente Especificar Esses tipos de violência Como a Daniela Já disse Instrumentalizar Esses autores De violência Porque realmente Para muitos deles A violência Só se dá Na área física Então Muitos acabam Tomando A consciência A consciência De que Ele foi Violentador Psicológico Moral Em outros sentidos Naquele momento A partir do momento Que eles Se apropriam Dessa Informação Eu acho que A lei Ela tem esse potencial Mas precisa-se Se implementar Mais maneiras De De fazer Esse trabalho Preventivo De se trabalhar Isso Antes Que esse Que esse autor De violência Chegue por exemplo O programa Patronato O programa Basta Como eu disse É um grande avanço Nós estarmos discutindo Isso aqui O patronato Fazer esse trabalho Outros programas Outros trabalhos Que existem Com esses autores Mas a gente Precisa Discutir Sobre essa temática Em escolas Em outros âmbitos Da sociedade Para realmente Ter um caráter Preventivo Então Eu acredito Que Que a lei Ela veio Para auxiliar Ela foi Um grande avanço É um grande avanço Mas ainda Precisa-se discutir Mais Em outros âmbitos Da sociedade Para realmente Ter esse caráter Preventivo Daniella Então A lei Ela é muito ampla Então ela consegue Abarcar muita coisa A gente tem muita dificuldade Com a efetividade Dela Que ela De fato Seja cumprida Então por exemplo A gente tem as medidas Protetivas Para as mulheres Quando elas estão Em situação de violência Para afastar o agressor Eu posso dizer Que ela É efetiva No sentido Que intimida O agressor Para que ele Não se aproxime Da mulher Mas eu não tenho Como garantir Que ele não faça isso Então a gente Precisa investir Por exemplo Em vigia Para que Em vigília Policial Para que Caso ele se aproxime A mulher Tenha quem recorrer Tenha quem pedir ajuda O que a gente vê Acontece muito É que as mulheres Fazem medida protetiva E ficam desamparadas Depois Elas não tem O apoio policial Depois O apoio Jurídico Para que Se ele se aproxime Tenha alguma medida Para protegê-la A gente não tem conseguido Proteger as mulheres Com a medida protetiva De fato Então isso é uma falha É uma falha De aplicação da lei E o que a Jennifer Disse É que a gente Precisa investir Nas outras coisas Que a lei Prevê também De não só Instrumentalizar A equipe policial Mas de instrumentalizar A sociedade Quanto aos tipos De violência A violência De gênero Então a gente Precisa criar os espaços Para que isso seja discutido Isso seja falado Isso seja debatido A gente não pode só ficar Na lei E na judicialização A gente precisa expandir Para que a violência Não aconteça Não só remediar depois Mas evitar Que ela aconteça Helena Então O que eu penso O investimento Nas políticas públicas Porque não basta Criar uma lei No papel Bonita Perfeita Mas até essa lei Se materializar Então quantos anos Que essa lei Já foi criada Quanta coisa aconteceu Então a gente vê Que hoje Que nem a patrulha Da lei Maria da Penha Que é um instrumento Também para estar Acompanhando mais de perto Então falta capacitação Da rede Para que atenda Que tenha esse olhar Porque ontem mesmo Nós fizemos um trabalho No período da tarde Lá com as mulheres encarceradas Que ficam lá na nona STP Na carceragem E então os relatos delas Eu falo assim Elas sabem muito mais Do que a lei Do que o papel Porque a maioria Já viveram isso na prática De sofrer algum tipo De violência Seja psicológica Seja patrimonial Porque a física Como falou É a ponta do iceberg Mas e as outras Aí elas até falando Ah se a gente Passa na rua Alguém a subir Ou mexe com a gente Isso é um tipo de violência Porque chama Ou gostosa Ou não sei o que Ou bonitona Então é um tipo de violência Contra a mulher Então elas comentaram Bastante E também falaram A gente liga para a polícia Às vezes a polícia Fala Ah não De novo você ligando Então assim Às vezes um descaso E também às vezes Pelo fato Que a mulher Ela vai Faz um registro De uma queixa Depois ela também Tem a questão Familiar Do filho A questão econômica Que ela depende Daquele parceiro Para ela se manter Então às vezes Ela acaba retirando a queixa Aí elas até perguntaram Mas e depois Se a gente ficar Vai lá Retira Depois faz novamente a queixa Nós não vamos ter problema Daí falou Não Ela tem o direito De ir lá Registrar Retirar Mas é porque Por outro lado Ela não tem o suporte Adequado Porque se ela tivesse Esse suporte Então não adianta Ter uma unidade de acolhimento Para aqueles casos Gravíssimos Mas essa Esse suporte social Que nesse momento Que ela Ela precisa De ter um filho Para cuidar Ela tem conta Para pagar Ela não tem um emprego Como é que ela faz Então muitas relataram A fulana Foi Registrou várias vezes E não aconteceu nada Ela matou Matou o companheiro Então assim Às vezes O que que se restou De opção Então porque A política pública Está falhando E infelizmente Num estado Que a gente está vivendo agora De descaso De desmonte Das políticas Então é muito retrocesso E a tendência É aumentar a violência Porque o desemprego Está aumentando O consumo de substância Então eu acho Que falta muito investimento Ainda Nas políticas públicas Recurso destinado Para essas áreas Para vir antes Vim na prevenção Porque a prevenção Acaba sendo muito barato Em relação A você Já depois Que está instalado Aí o custo É muito mais alto Para o estado Porque depois Vai ter um processo Vai ter às vezes Por proteção Vai ter uma prisão Então o custo É muito mais alto Mas infelizmente A gente tem que lutar muito Brigar muito Nos espaços Que a gente tem Nos conselhos municipais Grupos Associações Para que a gente Consiga levar Essa bandeira Para que tenha Esse investimento Nas políticas sociais Nas políticas públicas Ok Violência contra mulheres Em debate Com assistente social Helena Maria Ramos dos Santos E as psicólogas Jennifer Lucas E Daniele da Silva Feboli Todas aqui da UEM Agora nós vamos fazer Um intervalo musical Vamos ouvir Chico Buarque Dele e de Augusto Boal Mulheres de Atenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Vivem pros seus maridos Orgulho e raça De Atenas Quando amadas Se perfumam Se banham com leite Se arrumam Suas melenas Quando fustigadas Não choram Se ajoelham Pedem e imploram Mas duras penas Cadenas Cadenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Sofrem dos seus maridos Poder e força De Atenas Quando eles embarcam Soldados Elas tecem longos bordados Mil quarentenas Mil quarentenas E quando eles voltam Sedentos Querem arrancar Violentos Carícias plenas Obscenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas De Atenas De Atenas Dez vencípulos Maridos Bravos guerreiros De Atenas Quando eles se entopem De vinho Costumam buscar O carinho De outras falenas Mas no fim da noite Aos pedaços Quase sempre Voltam pros braços De suas pequenas Elenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Geram pros seus maridos Os novos filhos De Atenas Elas não tem gosto Ou vontade Nem defeito Nem qualidade Tem medo apenas Não tem sonhos Só tem presságios O seu homem Mais naufrágios Lindas sirenas Morenas Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Secam por seus maridos Por fulho e raça De Atenas Você está ouvindo Ponto e Contraponto O debate de ideias Gerando reflexão crítica E cidadania Em debate Violência contra mulheres E nós recebemos A assistente social Helena Maria Ramos dos Santos E as psicólogas Jennifer Lucas E Daniele da Silva Feboli Todas aqui da UEM Daniele A Agência Brasil Divulgou resultados De um estudo Da Universidade Federal Do Ceará Que acompanhou A vida de 10 mil mulheres Nas nove capitais Nordestinas O estudo aponta Um prejuízo De um bilhão De reais Por ano Para o Brasil Por causa da violência Contra a mulher Dentro de suas casas Em sua opinião O levantamento Feito nesse estudo Deverá fortalecer Políticas públicas De combate A violência Contra a mulher No Brasil Por que? Então A Helena já tinha Adiantado Que é muito mais Barato prevenir Do que você atuar Depois Que a violência Já está posta Então Se a gente pensar Na estrutura Judiciária A estrutura Toda montada Para o depois Da violência E para os danos Que isso causa Na vida das mulheres Porque elas Talvez não consigam Voltar para o mercado De trabalho Ou nem se inserir No mercado de trabalho Não vai gerar renda Não vai gerar Não vai fazer rodar a economia Então A gente tem um perda econômico Muito grande Mas além disso A gente tem Diversas outras perdas De autonomia Da mulher De espaço Para que ela possa Se especializar Estudar Educação E tudo isso Que se a gente Para para pensar No nosso país Que ele ainda está Em um contexto De subdesenvolvimento Como que a gente Quer alcançar Um patamar Desenvolvido Se a gente Não especializa Mulheres Se a gente Não coloca As mulheres Em espaços De política Para criar Política Pública Se a gente Não consegue Proteger as mulheres Que depois vão cuidar De filhos E mais ainda Se a gente Não ensina Para os homens Que eles precisam Cuidar das relações Porque a gente Não tem uma cultura Que ensina isso Para os homens Então Pensando em economia E em desenvolvimento De país A gente não vai conseguir Sair do subdesenvolvimento Se a gente não conseguir Instrumentalizar Nossa própria população Sobre si Sobre violência E no meio educacional Também Então É uma perca econômica É uma perca cultural É uma perca social É perca em diversos âmbitos Helena, você vai concordar Então com a Daniela Concordo plenamente E o que eu penso Os estudos As pesquisas São fundamentais Para o embasamento Das políticas Do trabalho Porque Você tem que partir Também de um dado concreto Porque você tem que saber Qual a região Onde acontece o maior número Qual o horário Aí você consegue Falar Não, então a gente tem que Destinar mais trabalho Mais ação Para aquela área Porque se você não tem Um estudo Esse estudo Perfeito Você pode ir No axômetro Aí você cai no amadorismo De Ah, vamos fazer tal ação Vamos fazer um trabalho De prevenção Vamos implantar Uma unidade de atendimento Não Você tem que partir De um dado concreto De uma realidade Então esses estudos São de extrema importância Que a gente sabe Que aqui em Maringá Acho que de janeiro Até agora Passaram 1.300 casos Que até recebi Também num grupo De atendimento No centro de referência Da mulher Que é o CRAM Que tem aqui em Maringá E acho que parece Que 85 casos Que foram para o abrigo Então assim A gente precisa Dessas informações Como na política Sobre droga A gente tem os relatórios Circunstanciados Quantas internações Ocorreram no mês Quantas vagas sociais Foram destinadas Para a gente até saber Olha Está suficiente Não está Precisa ampliar Não precisa Onde tem que melhorar Então esses estudos São fundamentais Para a implantação Elaboração De políticas públicas Nesse caso Desse estudo Especificamente O fato de que Constata-se Prejuízo financeiro E o financeiro Comanda hoje Por conta do próprio Modo de produção capitalista O interesse sempre é De lucro e financeiro Seja isso O lucro Para o capital privado Quanto o lucro social E numa visão De governo Você acha que Isso vai reforçar Então? Olha Pode até ser Que eles tenham interesse Em investir um pouco mais Pensando no lucro Que eles vão ter lá Aliás No prejuízo Que eles vão deixar de ter Porque infelizmente Para o grande capital A gente vive Numa sociedade capitalista O que vai contar Em primeiro lugar É o lucro mesmo O que eles podem ter Para obter mais lucro Então pensando Por esse lado Nesse raciocínio Pode ser Agora pensando Para o outro lado Que Que a mulher Por todas as questões Pela questão cultural Que é tudo muito difícil É tudo muito lento Então assim Acho que vai ter que ter Muita luta ainda Porque Para não correr o risco De apenas ser um estudo E ficar naquela lentidão De implantar um trabalho Como eu estava lendo A reportagem Dentro de uma empresa Nos órgãos Que nem falei A gente aqui tem ainda O privilégio Dentro da instituição Aqui dentro da UEM De ter esse tipo de trabalho De acolhimento De orientação De encaminhamento A gente tem Uma rede Dentro da instituição Também Que tem esse olhar Que encaminha Que atende Mas a maioria Das instituições Públicas Privadas E empresas Não acontece isso Então a pessoa Tem que ir lá Para produzir Com o amplio horário Dela e ir embora E se estiver tendo Qualquer problema Aí é tratado De outra forma Não no acolhimento Ou tentar ver O que está acontecendo E encaminhar Para um trabalho Fazer um trabalho De prevenção Ok Jennifer Eu penso Que é um passo Importante Mas é É um contexto Tão complexo Que Que de repente Pode auxiliar Mas não Não é Relevante o suficiente Para mudar A nossa realidade Uma das preocupações Que Nós temos No patronato Junto a esses Esse trabalho Com autores De violência Doméstica Acho que a Daniele Também Que trabalha Com essas mulheres É como Instrumentalizar A população Porque Uma coisa É nós Aqui Termos essa informação Nós como universidade Nós como pessoas Que tiveram A possibilidade De ter uma formação Mas como Instrumentalizar Essa população Com relação A esse tipo De violência Como fazer Essas informações Chegarem até eles Como fazê-los Como passar Essa informação Para esses autores Para essas mulheres Para que Efetivamente Essa realidade Venha Começar a mudar Eu acho Que esse é o grande desafio Essas pesquisas Ajudam Mas Só Linkando Com tudo isso Que vocês disseram Eu acho que O desafio É como fazer Essa informação Chegar A essa população Que é mais vulnerável Pois não, Daniela? Só complementando Tem um dado Muito interessante Também Que é Que mulheres negras Elas chegam a ganhar 22% a menos Do que as mulheres brancas Então a gente tem Que contar isso também O racismo Que é estrutural E é cultural Na forma como A economia Se estrutura Porque essas mulheres negras Elas são Grande parte da população Elas estão ganhando menos E elas estão tendo Que viver em condições De Muitas vezes Mãe solo Que tem que dar conta De um monte de coisa Então só para deixar frisado Que a gente é um país Muito racista Então isso vai estar presente Inclusive na nossa economia E o racismo em si Já é uma violência extrema Exatamente E as mulheres negras Elas têm essa intersecção Elas são mulheres E são negras Então elas têm Esses dois tipos De violência E combinadas ainda Porque a mulher negra Ela vai ser tratada Diferente da mulher branca Em todos os espaços Inclusive pelos seus próprios Companheiros Helena Vamos polemizar um pouco mais Qual seria a parcela De responsabilidade Das mulheres Na própria violência Intrafamiliar A parcela de responsabilidade Também é muito complexo Porque quando a gente Você pega uma família Porque não dá Não adianta a gente querer Caçar o culpado Ou não A questão é que Para não acontecer A violência Porque a gente Não precisa de viver Numa sociedade De violência E principalmente Dentro da casa da gente Que é o espaço Onde a gente vive Passa um grande tempo Que a gente deveria Estar bem Estar feliz E a gente viver Num clima de insegurança De angústia Então assim Eu acho que Não dá para dizer Porque a nossa sociedade Infelizmente coloca Muitas vezes Que a mulher é o culpado Mas também Por que ela pôs aquela roupa Ela também provocou Por que ela foi em tal lugar Que ele falou Que não era para ir Então a nossa sociedade É muito machista Então Ainda aquela ideia Do patriarcado Então infelizmente Sempre a sociedade Parece que aponta Que ainda a culpa É da mulher Ah, mas foi também culpa dela Se ela tivesse ficado quieta Então assim É complexo E não dá para dizer Porque Muitos falam assim Ah, mas ela também Na hora Que ela viu Que ele estava embriagado Por que ela não saiu Ou não sei o que Então Não dá também Para a gente dizer Porque cada relação Cada família Tem a sua estrutura Então para isso Que os profissionais A rede A gente tem que estar preparado Porque você tem que atender Ouvir os dois lados Porque no caso do agressor Ele tem Como tem o programa patronato O programa basta Ele está cumprindo A medida dele Então Não dá também Você julgar Falar não É pena máxima Para ele E a mulher Também tem que ser ouvida Então é muito complexo Os profissionais Têm que entender Os dois lados Ouvir a história Também dessa mulher Ouvir a história Desse homem Entender essa dinâmica familiar Para poder também Traçar às vezes Um plano ali De orientação De acolhimento E por outro lado Tem casos assim Que tem que ser separado mesmo Que tem que ter Ir para uma unidade De acolhimento Mas eu assim Sou totalmente contra De dizer Não A culpa é de um A culpa é de outro Acho que tem que entender A história Entender o que estava acontecendo Mas a gente Vindo de uma história De uma sociedade machista Naturalizada Essa questão da violência Então já fica assim Bem evidente Que a questão do homem Praticando a violência É muito maior Do que em relação A mulher Porque muitas vezes Também até Como forma de defesa Como ontem mesmo Lá na nona As mulheres colocaram Ah vem para cima Eu também parto para cima Só que a gente É muito mais fraco Se eles dão um soco O nosso soco É mais fraco Mas a gente também Parte para cima Então aí É mais violência ainda Mas cada um acaba Se defendendo Com as armas Que tem Ali na hora Mas por isso Que tem que ter Entender toda essa dinâmica Familiar Essa estrutura Para poder mesmo Fazer um trabalho Ou falar Não Tem que separar Tem que ficar Numa unidade de acolhimento Ou se Eles decidirem Depois Se reatarem Aí depende Mas é muito complexo Isso Jennifer Eu critico Na verdade Esse conceito De culpa Eu diria Responsabilização Mas não a responsabilização Dessa mulher Porque a gente Vive numa cultura Em que A culpa Geralmente A culpa é da mulher Que saiu com determinada roupa Que fez determinada coisa Que moralmente Não é aceita Então ela é culpada Então eu diria A responsabilização Desse autor De violência Mas quando A gente Fala de responsabilização No nosso trabalho Com autores de violência doméstica A gente fala De uma responsabilização A partir de um trabalho Que seja efetivo Não dá para Colocar esse homem Na cadeia Na penitenciária E achar que isso vai resolver O problema Não O problema Como a gente já falou É complexo Então a gente precisa Fornecer uma escuta Qualificada De ambas as partes Dessa mulher Desse homem Por isso que eu acho interessante As três vertentes De trabalho Aqui Essa discussão Porque Essas pessoas Precisam ter Uma escuta Qualificada Em muitos dos relatos Que a gente tem Que a gente tem Dessas pessoas Desses autores De violência E de outros Indivíduos Que a gente atende Essa dificuldade De se organizar Porque Para eles É algo Que É algo que é certo Agir dessa maneira É algo É algo que é posto Culturalmente Para eles Está tudo bem Então Daí Entra Por exemplo A psicologia Com o trabalho De orientação Com o trabalho De De fornecer Uma ajuda A essa pessoa Como lidar Com esse problema Como lidar Com essa agressividade Como Fazer desse relacionamento Relacionamento Melhor ou não Dependendo da decisão De ambos Então Acho que O desafio É responsabilizar Esse autor De violência Mas Sobretudo Responsabilizar Esse estado Porque É o contexto Não é só o autor É o contexto inteiro Que possibilita Nós sermos Da maneira Que nós somos Ok Daniele Acho que você É um pouco Mais enfática Nisso Da responsabilização Da mulher Porque a gente Tem que fazer Um exercício De pensar Ao particular Alinhado Associado A uma estrutura E a nossa estrutura É patriarcal De dominação masculina Então Nas relações Familiares Nas relações Entre casais A gente já tem Uma hierarquização Uma dominação Ali Estruturalmente Posta Então Quando a gente A gente fala Que a mulher Estava pedindo Para apanhar Que ela provocou Que ela fez Determinadas coisas Isso não dá O direito De ele bater Isso não dá O direito De ele fazer Determinadas coisas E os outros tipos De violência De violência Por exemplo Uma violência Psicológica Uma violência moral Eu não sei Vocês O que vocês acham Mas eu não acredito Que seja possível A gente desmoralizar Um homem Dizendo que ele Fica com muitas pessoas Por exemplo Ou que seja Seja possível A gente Pensar Que A fama De um homem Vai ser Vai ter o mesmo impacto Que tem na vida De uma mulher Quando a gente Fala da fama dela A fama que ela tem Socialmente falando Então A gente sempre tem Que pensar Que as violências Elas pesam mais Para o lado da mulher E isso É pensar Que a mulher Ela é vítima Da situação E essa não é uma posição Cômoda para estar A gente não gosta De ser vítima Das coisas A gente sofre com isso Então Pensar Que a gente vai Responsabilizar a mulher Por uma violência Que ela está sofrendo Talvez seja um pouco demais A gente pode pensar O que a gente pode fazer Para que ela pare De sofrer essa violência Como a gente pode mudar Os comportamentos dela Ou alguma coisa do tipo Para que Ela se proteja disso Mas que a culpa Seja dela Eu não concordo Com essa afirmação E a culpa também Não é dos homens É de uma sociedade Que ensina para os homens Que eles podem E devem ser assim E é isso Que a gente precisa mudar Em debate Violência contra as mulheres Conosco A assistente social Helena Maria Ramos Dos Santos E as psicólogas Jennifer Lucas E Daniele Da Silva Feboli Aqui da Universidade Estadual de Maringá Agora mais um intervalo musical Nós vamos ouvir Atitude Feminina Rosas A cada 15 segundos Uma mulher é agredida No Brasil E a realidade Não é nem um pouco Corderosa A cada ano Dois milhões De mulheres São espantadas Por marido Ou namorado Hoje Vários planos Minha mãe falava Que no começo Tudo é festa E eu ignorava Deixa eu viver Meu futuro Se pá Muda nada Menina boba Iludida Sabe de nada Da vida Uma proposta Ambição De ter uma família Me entreguei Hoje O sete Me respondeu Me respondeu Insistir Foi mal E ele me bateu No outro dia Me falou Que se arrependeu Quem era eu Pra julgar Queria perdoar Hoje estou feliz O meu amor Veio me visitar Eu estava há quatro meses Grave Ele me deu uma surra Tão violenta Que eu caí Desmaiei Aí quando eu acordei Eu estava numa posse De sangue Assim que tinha saído Minha boca Do meu rosto Capou sempre Dos meus cabelos Me puxou E falou Você vai morrer Hoje eu tenho fome Eu não sinto mais Meu amor Já não me bate mais Infelizmente eu descanso Em paz Quase dois anos E a rotina Parecia um inferno Que saudade da minha mãe Desistir do colégio A noite chega A madrugada E meu amor não vinha Quanto mais demorava Preocupada Mas eu temia Não estava aguentando Aquela situação Mas hoje tudo vai mudar Ele querendo ou não Deus havia me escutado Aos dois meses atrás Aquele filho na barriga Era esperança de paz Tantos conselhos Me deram de nada Adiantou Era a mulher Mas feliz O meu amor chegou Que pena Novamente embriagada Aquele cheiro de maconha Inconfudível É claro Tentei acalmar-lo Ele ficou irritado Começou a quebrar Tudo loucamente Lombrado Eu falei que estava grave Ele não me escutou Me bateu novamente Mas dessa vez não parou Vários socos na barriga Lá se vai Esperança O sangue escole no chão Perdi a minha criança Aquele monstro Que um dia prometeu me amar Parecia incontrolável Eu não pude evitar Talvez se eu tivesse O denunciado Talvez se eu tivesse O deixado de lado Agora é tarde Na cama do hospital Hemorragia interna O meu estado era mal O sonho havia acabado E os batimentos também A esperança se foi Pra todos sempre Amém Hoje meu amor Implora pra eu voltar Ajoelhado chorando Infelizmente não dá Agora estou feliz Ele veio me visitar É dia de finados Muito tarde pra chorar Pra chorar Pra chorar Hoje meu amor Vem me visitar E trouxe rosas Para me alegrear E com lágrimas Pede pra voltar Hoje o perfume Eu não sinto mais Meu amor Já não me bate mais Infelizmente Eu descanso em paz É muito importante Que o limite Seja posto Pela mulher Mas não vou aceitar Uma situação de violência Dentro da minha casa Você está ouvindo Ponto e Contraponto O debate de ideias Gerando reflexão Crítica E cidadania Violência contra mulheres Em debate Com assistente social Helena Maria Ramos dos Santos E as psicólogas Jennifer Lucas E Daniele da Silva Feboli Todas aqui Da UEM Jennifer Agressores de mulheres Que foram punidos Pela justiça Passam a ser não violentos A punição é eficaz Nesse sentido? Pergunta complexa Mas Eu penso que a punição De pelo menos Dentro da psicologia Muitos autores criticam A ineficiência A não eficiência Desse caráter punitivo Até que ponto Se a gente for Falar de um aspecto Mais amplo Que nós conversávamos Inclusive antes Se a gente for Pensar Nesses Nos egressos penitenciários Que o patronato Atende Que ele Que nós recebemos Por exemplo A gente percebe Que esse caráter punitivo Ele tem causado Mais dificuldade Mais problemas E não tem solucionado O problema Da segurança pública Então é um aspecto Então é um aspecto Bastante complexo Com relação A esses autores De violência doméstica Que nós Que nós trabalhamos Através do programa Basta Eu diria que Não dá para falar De uma Deixar de ser violento Eu acredito Que dá para a gente Dizer Que nós Instrumentalizamos Tentamos instrumentalizar Esses homens A lidar melhor Com essas situações A tomar Determinada Consciência Com relação Ao machismo A essa construção Que ele Que A essa construção Que ele Que ele se encontra Então eu acredito Que dá para falar Disso De uma instrumentalização De uma tomada De consciência Com relação A esses aspectos Da violência Com relação Aos próprios aspectos Desse relacionamento Então Se se quer Permanecer junto Como lidar Com esses problemas Porque Uma das questões Que a gente ouve Muito Falar Mas eu Eu separei De fulana Porque não dava certo Mas aí você vai ver Os outros relacionamentos Tem a mesma organização As mesmas violências Então É algo que precisa Ser trabalhado Na pessoa Daniele Algo a complementar Ou contradizer Não Eu concordo Com a Jennifer Quanto a punição A punição É você Colocar A pessoa Que foi responsável Por alguma coisa Em um contexto De violência Então você vai tentar Mudar o comportamento De alguém Com violência Eu não Não consigo ver Possibilidade De que isso Seja eficaz No sentido De tornar a pessoa Não violenta Então Eu acredito Muito Em medidas Como por exemplo O basta Que você Tenta responsabilizar O homem Pelo que Pelo agressor Pelo que ele fez Mas de instrumentalizá-lo Para que ele Mude A vida dele E consiga Manter outros tipos De relações Então você não vai Apenas Trancar ele Em algum lugar Deixar ele Em um contexto Extremamente hostil Que a gente sabe Que as nossas prisões Não são Locais de Ressocialização Muito pelo contrário E com isso Eu acho Mais eficaz Do que apenas Trancar em algum lugar E a gente tem Um contexto social Nós somos Uma sociedade Muito sedenta Por vingança Aquela ideia De que Fez alguma coisa Tem que apodrecer Na prisão E tudo mais Mas assim O que está feito Foi feito A gente precisa evitar Que as pessoas Façam uma outra coisa Novamente E que outras pessoas Façam coisas Do tipo Então ficar investindo Apenas Nesse fim punitivo Nesse fim de prisão E tudo mais Não é a solução Não tem sido E não vai ser É só aumentar A população carcerária E não vai resolver Os problemas Sociais Que a gente tem Por isso que o patronato Sendo com autores De violência doméstica Ou não A gente trabalha Com a vertente Da responsabilização Não é a punição Pelo ato Nós nunca olhamos Para a pessoa Para as pessoas Que a gente atende Ele é o delito Não Ele é uma pessoa Que fez algo de errado E aí nós precisamos Responsabilizá-lo Ou seja Ele precisa entender Que o que ele fez Foi errado E que ele precisa Por conta disso Fazer determinada coisa Mas é um desafio Porque muitos Já vão para o patronato Por esse caráter Punitivo e vingativo Que se encontra A nossa sociedade Poder judiciar Inclusive Faz com que Muitos vão lá Na obrigatoriedade E aí o trabalho Fica muito mais difícil A conscientização Com relação ao delito Fica muito mais difícil Então A punição Ela é contrária A responsabilização O trabalho do patronato E do básico Esses autores É de responsabilização Que a pessoa entenda Os aspectos Do delito O porquê ela está lá E instrumentalizá-la Para tentar tomar Para que ela tente Tomar atitudes diferentes Helena A tua posição a respeito Bom Eu concordo plenamente Com a Jane E com a Daniele Quando elas colocam A questão da punição Que a gente sabe Que não educa ninguém Pelo contrário Às vezes a pessoa Ela fica muito mais irritada Com muito mais birra Gana De ela ter que passar Por aquilo ali Porque muitos Chegam lá no programa Xingando Até a juiz A promotora E porque também São mulheres Aqui de Maringá No caso E xingando Que me mandaram aqui Que não sei o que Que não sabe por que Que estão lá No programa Porque eu também Acompanho ali O trabalho deles E assim Só que a gente Vem de uma história Do nosso sistema penal A nossa sociedade É punitiva Quando a gente Pega Desde o tempo Que os corpos Eram expostos A praças Que a gente vê Aquele livro lá Do Foucault mesmo Vigiar e punir Que todo mundo deveria ler Para entender um pouco Essa história Era exposto Nas praças Queimados Que tinha que ser Pela dor mesmo A punição Depois vem a guilhotina Porque aí Demorava muito Para morrer Então a guilhotina Já passa ali Já mata mais rápido Então assim Foi uma evolução Também histórica Que nós não estamos Mais naquele tempo Da guilhotina Mas nós estamos Ainda no tempo Do encarceramento Por qualquer motivo As penitenciárias Cheias Não tem mais Para onde colocar Pessoas Porque justamente Está falhando O Estado está falhando Lá no início Na prevenção Então a punição Nós não estamos Chegando a lugar nenhum Um encarceramento Maciço Um custo altíssimo Para o Estado E eu acredito muito Nesse tipo de trabalho Como o NUMAP Como o Programa Basta Que é um espaço Mesmo de orientação Mas precisa ainda ampliar mais A nossa sociedade Esse tipo de trabalho Ok Daniele O que você diria As mulheres Quanto a atitudes Contra a violência masculina Em casa Eu diria Para as mulheres Denunciarem Procurarem ajuda Procurarem apoio Que hoje a gente tem Muitos espaços De escuta De acolhimento De força Muitas mulheres Estão aí Dispostas A ajudarem Então não sofram Mais sozinhas Não sofram caladas E reconheçam O sofrimento Como legítimo De denúncia E o sofrimento Como uma violência As coisas Não são normais Como a gente Pensa que são Esses tipos de violência Então procurem ajuda O NUMAP Está aberto Sempre para Atender Comunidade externa A gente atende Comunidade interna Comunidade externa Mulheres em situação De violência doméstica Que precisam De algum auxílio E não tem custas Não tem como pagar As custas De advogado Então a gente Atende de segunda À sexta Das oito À meio-dia Da uma e-mail Às cinco e-mail Quem precisa De medida protetiva Tudo isso A medida protetiva Elas podem conseguir Direto na delegacia E é mais rápido Inclusive Mas caso precise A gente pode fazer O pedido também Então a gente Auxilia mais Para casos cíveis Então se precisa De pensão Guarda Divisão de bens Essas coisas assim Que muitas vezes A defensoria Não dá conta Então pelo tanto De trabalho Acaba mandando Para a gente Helena Do ponto de vista Da assistência social As mulheres Em suas casas Elas Podem ter atitudes Para evitar A violência masculina O que você pensa A respeito Claro que as mulheres Elas tem que ser orientadas Ouvidas Mas é papel Da rede Da rede Mesmo Pública De estar fazendo Esse trabalho De prevenção De divulgação De orientação Para que também As mulheres Ficam alertas Porque como nós falamos São vários tipos De violência Não é só a física A física É a parte Assim Vamos dizer Das piores Mas a violência Psicológica Patrimonial Que acontece Muito Então a mulher Também fica atenta Então a mulher Tem que saber Por isso que a informação Tem que chegar até ela Para ela começar A distinguir Não Isso daqui Não é legal O que está acontecendo Aí ela tem que denunciar Buscar ajuda Seja num CRAS Da tua região Ali Para se orientar Seja numa UBS Seja ligando No 180 Procurando direto A delegacia da mulher O centro de referência Então tem uma rede grande Para que ela pode Buscar informações Então ela tem que ficar alerta O que eu coloco É isso Ficar alerta Com o que está acontecendo Na tua casa Se você achar Que não é normal Aquilo Você já busca a rede Para você se orientar Do que está acontecendo Porque pode ocorrer De um crescente De uma violência Que começa Questões patrimoniais Questões verbais Psicológicas E caminhando Para uma violência física Vai avançando Então por isso Que tem que ficar alerta Porque aí Se percebe Que não é uma situação normal Tem que procurar Sim orientação Especializada Para já tomar uma atitude Para não continuar avançando Ok Jennifer Tua opinião Sobre Eu diria Para essas mulheres Não se sentirem sozinhas Como já disseram Existe uma rede Existem trabalhos Muito importantes Na cidade de Maringá E em outras cidades Com relação A essa discussão A violência de gênero Então Eu diria Para essas mulheres Procurarem a rede Não se sentirem sozinhas Porque quando uma sofre Nós também sofremos É assim Eu penso que é esse O movimento Essa é a nossa luta E procurar ajuda Eu acho que esse é o primeiro passo Nas delegacias Nas UBSs Enfim Em toda a rede Ok No aspecto Por exemplo Os padres Pastores Que Eles Às vezes Recebem muita informação Também E tem a questão Do segredo Agora Esse segredo Quando se trata De violência Às vezes Não dá para ficar Numa resolutividade Só Da responsabilidade Dele Tem casos Também Que eles teriam A responsabilidade Também De alertar E levar isso Para as autoridades Não é? Jennifer Eu acho que As igrejas As religiões Elas Elas podem ter Um papel muito importante Nesse sentido Também Ser um espaço Em que Se possa falar Sobre isso Onde essas mulheres Tenham apoio Elas tenham Orientação Com relação A A A essas unidades De atendimento Então Eu penso Que 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 Pode ser Esses espaços Religiosos Também Um Locais Importantes Para se iniciar Uma discussão Para se quebrar Alguns paradigmas Então Eu acho Muito importante Concordo Eu concordo Porque você Acho que dizer Até na questão Ética Dele ouvir Tipo uma confissão De uma mulher E agora Está acontecendo Uma situação X E eu tenho Que ficar calado Pela minha Pela questão Ali mesmo Da ética Deles Ali Mas eu acho Que tem Esse lado Que a gente Respeita Porque a gente Não está aqui Para contestar A questão Da religião Da forma Que eles estão Atuando Mas acho Que o papel Deles É orientar Essa mulher Que Pela fala Pela escuta Que ele teve Para que procure A rede Procure Um atendimento Especializado Porque acho Que não guardar Para ele A informação Porque é a mesma Coisa Não dá para omitir Não dá para omitir Ele passar E falar Olha Está acontecendo isso Então você procura No teu bairro Você procura Um profissional X Tentar orientar E encaminhar Essa mulher Para que ela Busque também Um suporte Para além disso De encaminhar Não deixar Que aquilo Se torne Uma coisa natural De ouvir E não dizer Para ela Que aquilo É uma violência Que aquilo Não é natural E que aquilo Precisa ser Que aquilo Precisa parar Então acho Que a igreja É um espaço De grande importância Porque é um espaço Que chega até a comunidade Então se as mulheres Se sentirem acolhidas Nesses espaços Já é de grande ajuda Nós estamos chegando Ao final Do programa E vamos passar Então para as Considerações Finais Começando com a Daniela Daniela mais uma vez Muito obrigado Pela gentileza De estar aqui Eu que agradeço Eu queria agradecer Imensamente A Helena e a Jennifer Pelas discussões Pelo aprendizado Aqui hoje E eu espero Que tudo que a gente Tenha dito aqui Tenha ajudado De alguma forma As pessoas Que estão ouvindo a gente Jennifer Da mesma forma Mais uma vez Muito obrigado Eu que agradeço Esse espaço de fala Para divulgar Esses trabalhos Que são tão importantes E que estão dentro Da universidade É uma discussão Complexa Pouco tempo Para falar Sobre isso Mas é um desafio Grande que a gente Tem E dizer Para todas Essas mulheres Que nós estamos Juntas Nessa luta Helena Muito obrigado Também Eu também agradeço Paulino Você Toda a equipe Aqui Da rádio universitária Minhas companheiras De luta Aqui A Jennifer E a Daniela Por ter compartilhado Esse diálogo E que é isso A universidade Também está sempre Aberta Para a comunidade Dizer isto Espero que Quem ouviu Que também Repasse essas informações E que nós estamos Aberto A instituição Para que As mulheres Venham buscar Mais trocas De experiência Informações Então nós estamos Aqui À disposição Muito obrigada Ok Nós agradecemos Mais uma vez As nossas convidadas Debatedoras A nossa equipe De apoio Especialmente a você Que nos ouve E os programas Que já foram ao ar Aqui na UEM-FM Você pode Depois ouvi-los Na página Da rádio Na internet Então os arquivos sonores Ficam lá na página Do programa Muito obrigado Até a próxima edição A UEM-FM Apresentou Ponto e Contraponto O debate de ideias Gerando reflexão crítica E cidadania E cidadania E cidadania E cidadania A BOTE A BOTE E cidadania E cidadania Obrigado.